Música Olá, estamos começando mais um Diversidade e hoje a gente sai de Campina Grande, né, Sal? Exatamente, vamos aqui ao Cariri Paraibano, próximo da gente, conhecer uma cidade bem pitoresca. Cheia de encantos e belezas naturais. Confira na matéria especial. Música Cabaceiras, cidade localizada no Cariri Paraibano. Cenário de grandes filmes como São Jerônimo, O Alto da Compadecida, Aspirinas de Urubus e Romance. Música Hoje o Diversidade bate um papo com o proprietário do Hotel Fazenda Pai Mateus, Crisóstomo Lucena, que nos conta como surgiu a ideia de montar este maravilhoso empreendimento. A ideia já existia há muito tempo, foi maturando, após o Alto da Compadecida aqui, a filmagem do Alto, onde os atores ficaram aqui e tivemos que fazer dois apartamentos de urgência para caber os atores aqui dentro de casa. E então, aí eles me incentivaram também muito. E depois veio, aqui é interessante porque nós começamos por cima, porque veio um produtor de turismo da Escandinávia, a maior operadora de turismo, e ficou encantado. E disse, olha, se vocês me fazem 20 apartamentos, um mínimo de 20 apartamentos, eu lhe garanto que eu vou trazer entre novembro e abril duas turmas por semana aqui de Escandinávos, com um mínimo de 20 pessoas. Com o vasto cenário natural de cactos, bromélias e grandes formações rochosas, as pessoas se encantam com toda a beleza que Cabaceiras oferece aos seus visitantes. A natureza é diferente, é lindo o Cariri, principalmente pelas suas rochas. As rochas são fora de série, as formações rochosas daqui. Tem esse lager de Pai Mateus. O lager de Pai Mateus só existe similar e não tão bonito quanto na Austrália, que se chamam lá de Vosmarbo, e na Naníbia, que é Orangu Mountain, lá na Naníbia. Mas aqui ainda é o mais bonito. Fora a vegetação em si, que eles se encantam com ele, cactos, bromélias e coisas. Mas além dos encantos da cidade, o Hotel Fazenda Pai Mateus também possui um grande charme e conforto, preocupando-se sempre com a preservação e conservação ambiental, e oferecendo tudo o que há de melhor aos seus visitantes. O hotel em si oferece todo o conforto esperado, porque só dá uma ideia, todas as nossas camas são King Saga, o último padrão de hotel. O ventilador de teto, com condicionador de ar, com frigobarco, tudo o que ele tem. Exceto televisão, porque não faz parte do programa. É justamente para tirar você do seu dia a dia. Então, você que ainda não conheceu Cabaceiras, ou você que já conheceu e gostaria de voltar, o senhor Quisóstomo deixa um recado. Logicamente, quando eles serão muito bem-vindos, e lhe digo, vão ver uma coisa nossa, bonita, e vão se surpreender. Bem, é vir e vivenciar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma